Fogo Carvana Antes de Chica da Silva tinha me dado um bom papel Vai trabalhar vagabundo Fazer a namorada do vagabundo Foi uma experiência bacana Porque ali eu aprendi a me posicionar para a câmera Essa coisa toda Porque antes eu só tinha feito umas pontinhas Foi uma experiência fantástica Chica da Silva fazer a escrava eu já tinha feito várias E o meu medo é quando ela virasse rainha Porque aí eu tinha que lidar com a minha agressividade Que era uma dificuldade que eu tenho O Cacá é um excelente diretor Ele me preparou bem para a cena O Cacá é meu irmãozinho no coração que eu adoro E admiro muito Nós já fizemos cinco filmes juntos E eu quero mais Eu achei legal essa coisa de ter virado símbolo sexual Não por vaidade Mas porque eu sempre ouvia dizer Que eu fazia parte de um grupo que era feio Aí de repente eu virei símbolo sexual Eu falei, bom, símbolo sexual tem que ser bonito 40 anos para cá as coisas realmente avançaram Mudaram para melhor Mas ainda temos muita luta pela frente Eu fico muito feliz Muito feliz Fico até emocionada Porque quando eu recebi essa iluminação De brigar por isso E de criar o Centro de Informação e Documentação do Artista Negro Eu dizia assim Eu quero preparar Quando eu entrei para o movimento negro Um mundo melhor para os meus filhos e para os meus netos Então estou muito feliz de ainda estar aqui Testemunhando essa mudança Que é lenta Mas que está mudando sim